Mas outro fato que chamou a atenção e aconteceu bem no centro da cidade é que um homem foi encontrado morto em praça pública. A princípio se tratava de uma morte natural, porém o corpo foi encaminhado ao IML de Caratinga e segundo a perícia realizada, uma autópsia, três costelas estavam quebradas no corpo da vítima. O caso vai ser investigado pela polícia civil. E um outro fato que também chamou a atenção é que duas famílias estiveram presentes para o reconhecimento da vítima. A cena de um senhor de idade deitado na praça Dom Pedro II, estático, chamou a atenção de populares. Segundo testemunhas, desde as oito horas da manhã ele foi visto no local e muitos acreditavam que se tratava de um andarilho dormindo no espaço público. Porém, após a suspeita de alguns populares, o corpo de bombeiros de Caratinga foi acionado e por volta das onze horas, nossa equipe de jornalismo chegou ao local e já havia sido constatada a morte da vítima. O corpo foi encaminhado pelo serviço funeral até o Instituto Médico Legal IML. No local, duas famílias diferentes reconheceram o corpo do homem. Eva Correia de Souza Silva dizia ser a irmã e que o nome do senhor de idade era Adão Correia de Souza de 60 anos de idade. Ainda de acordo com a suposta irmã, ele andava sem direção pelas ruas da cidade e há pouco tempo havia quebrado o braço esquerdo. Por outro lado, José Carlos Dias se identificou como sobrinho da vítima, destacando que seu tio se chamava Genor Dias e tinha 65 anos de idade. O nome relatado por José condiz com o nome registrado nos documentos encontrados no bolso da vítima. O meu tio, ele era uma pessoa, é bom, de mara conta, ele morou com a mulher no donário. Depois agora a mulher foi, separou dele, separou dele. Aí hoje, eu vim com a tese do meu filho e encontrei a morte, tenho certeza, porque o documento dele eu conhecia, a folha dele, ele estava com aquele gesso na mão. Eu não posso mentir, que é o meu tio. Diante do impasse no reconhecimento da vítima, o delegado Almir Lugon decidiu pela checagem através de um exame de impressões digitais. Na rede social, circula uma foto do homem que seria então a Genor. Constantemente, ele recebia auxílio de caratinguenses solidários e que realizam um trabalho voluntário. O corpo encontrado em via pública não aparentava ferimentos externos. Porém, após a autópsia, foram constatadas três costelas quebradas. Para a polícia civil, o caso requer uma investigação. Nós vamos retirar as impressões digitais para confrontar com o documento encontrado com ele. Se confirmar isso, vai bater com uma das famílias, então já vai tirar nossas dúvidas. Se com isso não for possível solucionar essa dúvida, nós vamos fazer um exame de DNA.